Se enche de esperança, Jesus é o mesmo, em nome de Jesus, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura, Ele restitui, Nada é impossível para aquele que crê nele, para aquele que espera e jamais desiste, então Deus faz, ainda que tudo pareça impossível, Todavia será impossível para mim? É o que ele diz, nada é difícil Eu sou, eu sou o Senhor Todo-Poderoso Se enche de esperança A esperança é o solo fértil Onde a fé abunda Se enche de esperança Se está escrito, acontece Basta você crer e esperar Não buscar atalhos Apenas aguardar Deus responde fé, queridos A fé sempre traz respostas poderosas Se agarre a bondade de Deus Bondade é a mesma coisa que graça e favor E você vai viver o que você jamais imaginou Quando chegar um não Aprenda isso Porque um sim muito melhor está por vir Sempre Tome posse do favor sobrenatural Espere por uma onda gigantesca de favor Isso é para quem crer Isso é para quem crer